Passeado, aí o passou não está feliz? 5x0, Marcos 5x0, muita calma agora 5x0 Trabalhando, um boelhinho Montou Montariano, Marcos 9 a 0, Marcos, 4 minutos e meio por dia, ó, vai passar, vai avançando, vai avançando aqui, tranquilo, 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 vai sair de cana, a melhor hora você faz um dia. E aí, vai fechando o joelho, vai fechando o joelho, vai avançando, vai puxando o punho dele para cima, vai puxando o braço, vai sair de cana, vai sair de cana, vai isso aí, vai esse lá, avançando, vai tirar pra cima, vai passar, vai outro lado, pra cima. Obrigado.